Wilma Machado Não preparei especificamente nada Mas é melhor assim porque virá do coração o que direi nos próximos minutos Perante a Deus, em primeiro lugar O dono do tempo E perante a minha família E também perante a lei Representada aqui pela conservadora Quero colocar este anel Que representa um pequeno símbolo Do amor que sinto e que tenho por aqui Tanto infelizmente ou felizmente Este anel um dia vai estragar ou vai encarrujar Mas eu garanto que o amor que tenho por aqui também será parecendo Obrigado Aplausos Aplausos Dia 12 de setembro Que vai unir-me a Wilma Machado Portanto, um dia muito esperado Especialmente por mim e por ela Por isso, oramos muito E pela graça do eterno Está a concretizar o dia de hoje Conforme a nossa vontade Por isso, quero agradecer Bedejar ao eterno nosso Deus Pela bondade e misericórdia que tem tido Para conosco o seu povo E desejar a todos Que estarão conosco Uma boa festa E que continuem a nos apoiar Direito ou indiretamente Espiritual e materialmente Porque vamos entrar agora numa nova fase A fase de casados Então, precisamos daqueles que têm experiência Os conselhos Serão sempre bem-vindos Muito obrigado Era tudo o quanto eu tinha para dizer Olá Eu sou a Paula Sou a irmã do noivo Estou aqui para desejar um feliz casamento E antes de tudo Desejo um feliz aniversário ao meu irmão Que Deus continue a lhe abençoar A vida dele, tanto profissional Quanto pessoal E ainda mais agora já vai ser marido Então, um beijo também para a nossa cunhada, a Wilma Boa festa para todos O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que amigos Machado. Conforme consta no artigo 34, são intervenientes do ato do casamento os noventes, funcionários do registro civil e as testemunhas. Quando estiverem presentes essas três partes, estamos em condições de dar início ao nosso ato de casamento. Tenham presente o processo de casamento número 3075 do corrente ano, respeitando as noventas dos noventes, Miranda Manu Francisco e Dilma Feidão, Domingos Machados. Os noventes compareceram na primeira conservatória com o objetivo de contraírem o seu casamento. E nós, funcionários da mesma instituição, a nossa obrigação foi receber a documentação, destruir o processo, marcar o casamento e hoje, dia 12 de nove de 2024, é o dia marcado para a celebração do mesmo ato. Para começar, eu vou fazer a leitura do primeiro documento, que é a declaração de casamento número. República de Angola, Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, Direção Nacional de Identificação, Registro e Notariado, Primeira Conservatória do Registro Civil e Dilma, Declaração de Casamento. O Nubente Miranda Manu Francisco, solteiro de 32 anos de idade, natural de Nambuangongo, província do Bengo e residente em Noanda. E filho de Francisco Manuel Bessa, solteiro natural de Nambuangongo, província do Bengo e residente em Noanda. E de Ingrácia Manuel, solteira natural de Nambuangongo, província do Bengo e residente em Noanda. E filha de Manuel Domingo Machado, solteiro natural de Nambuangongo, residente em Noanda. E de linda feitão Moanha, solteira natural de Mananjo e residente em Noanda. Os pós-nubentes declararam que pretendem contra o casamento civil neste Salão Oangana, sob o regime de comunhão de adquiridos, nos termos do artigo 51 do Código da Família. Para a instrução do mesmo processo, os nubentes apresentaram a seguinte documentação. O nubente apresentou seu assento de nascimento. passado pela Conservatória do Registro Civil do Capuaco, apresentou seu bilhete de identidade e o atestado de residência passado pela administração do Distrito Urbano das Ingombotas. No mesmo processo, temos também aqui presente a declaração que fala-nos dos impedimentos O nubente apresentou seu assento de nascimento passado pela conservatória do Registro Civil do Registro Civil da Comarca de Mananjo, apresentou a cópia de sua bilhete de identidade e o atestado de residência passado pela administração do Distrito Urbano das Ingombotas. No mesmo processo, temos também aqui presente a declaração que fala-nos dos impedimentos matrimoniais constantes nos artigos 24, 25 e 26 do Código da Família, mas os nubentes e a conservadora, aliás, o nubente representado pelo seu procurador, Luís Manoel Antônio e a nubente, mas a conservadora, assinaram a devida declaração, alegando que não abrange nenhum dos impedimentos constantes nos referidos artigos, mas ainda assim, eu vou dar a conhecer a divertência que vem da mesma lei. Continuar? Muito obrigada. Dando sequência ao nosso ato, temos aqui presente o despacho final, despacho S que determina a realização do mesmo matrimônio, atentamente vamos acompanhar a leitura do despacho final. Na República de Angola, Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, Direção Nacional de Identificação, Registro e Notariado, 1ª Conservatória do Registro Civil de Luanda, despacho final. Em face dos elementos contidos na respectiva declaração inicial, cujo conteúdo é que documento inteira e fielmente produzido, e dos documentos que lhe foram junto assinar essa declaração, alegando que não abrange nenhum dos impedimentos constantes nos próprios referidos artigos, não é? Sim. Ok. Ainda temos aqui o 27, que fala-nos da validade do casamento, onde diz que o casamento só é válido quando celebrado perante os órgãos do registro civil ou reconhecido de acordo com as regras da presente lei. Temos o 35, que fala-nos do mútuo consenso. É bem verdade que estamos cá reunidos, tendo nossos noventos que têm operado essa mesa, mas, ainda assim, é a minha obrigação, antes de ler o artigo 35, saber da Vilma, da Miranda, se realmente estão me decidindo a casar-se. Muito obrigada. Muito obrigada. O artigo 35 diz que é essencial para a validação do casamento, cada um dos noventos manifesta a forma expressa e a vontade de encontrar o casamento com outro novento. 35, eu pergunto ao Miranda Manuel Francisco. Miranda Manuel Francisco. Sim. E de sua alívio espontânea vontade, encontrei casamento com a Vilma Feidão Domingos Machado. Sim, é da minha alívio espontânea vontade, encontrei o matrimônio com a Vilma Feidão Domingos Machado. E de sua alívio espontânea vontade, encontrei casamento com o Sr. Miranda Manuel Francisco. Sim, é da minha alívio espontânea vontade, encontrei o matrimônio com o Sr. Miranda Manuel Francisco. Muito obrigada Padrinhos, temos aliança. Aplausos 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 Com a caixinha, colocam a caixinha aqui no franco Queridos noventes, Miranda, Vilma, acredito que chega um momento esperado para os dois, um momento mais marcante do nosso dia, mais seguro, o romântico também na nossa manhã, jovem, que sonhos para este momento, acredito que cada um deve preparar algumas palavras simbólicas e doces para dirigir ao outro, a lei diz que o momento é só leve, então esqueçam que tem alguém a falar por vocês, também esqueçam que tem paninhos aí por lá da família aqui reunida, o momento é bom se vocês estão à vontade, quando estiverem a colocar a aliança, cada um vai experimento tudo o que preparou para o outro, Sendo assim, queridos noventes, vão colocar-se em pé. Sendo assim, queridos noventes, Amor, Amor, experimentação, experimentação, Amor, Amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Também sei que nem tudo tem um arco de ronças, não é? Existem momentos bons, momentos maus. Isoura Wilma, Miranda, são mesmo os maus que fortalecem a relação. Mas querido, viver a dois, nem sempre, tudo tem que ser bom, não é? Tem que ouvir sempre os ramos de rosa, com que elas espinhem e apitem um pouco, para que tenha sentido na relação. monja, filhos, não importam o tempo em que vocês se conhecem. Hoje, a partir deste momento que vocês acabam de assinar esse ato, começa a verdadeira caminhada. Caminhada essa com o final só dependerá de quem? Dependerá de quem o final? De vocês os nós. Nesta caminhada, encontrarão caminhos retos e encontrarão curvas entre curvas. Quem saberá ultrapassar essas curvas? Os nós. Os nós. Então, filhos, fazerem uma reciprocidade. Cada um respeitar o outro. Cada um respeitar a família do outro. Cada um respeitar os limites do outro. Serem cúmplices em tudo. Mas, querido, hoje começa uma nova vida. Uma nova fase. Onde o Miranda vai depender daquilo que a uma é reciprocamente a uma também, não é? Mas, amor, as turbulências vão surgindo. Mas, amor, vence tudo. Ok? Conselhos nós podemos passar amanhã toda, tarde toda, dar conselhos. Os padrinhos podem aconselhar, a família podem aconselhar. Mas, quem fará com que essa caminhada tenha um final feliz? Quem fará com que esse casamento dure para sempre? Vocês mesmos, vocês os dois. Ok? Estão casados. Estão de parabéns. Muitas das vezes. Mas, ainda diz o momento de vida. Reflexão. Momento de estarem atentos. Não se distrairem. Está bem? Muitas das vezes, quando a gente concretiza um momento importante. Um momento no casamento, é capaz de assinar. Daqui a pouco vem o sumo, vem o almoço, vem a dança, não sei quem nos distrair. Não se esqueçam que nem todos gostam da felicidade dos homens. E muitas das vezes, quem nos distrave só mais próximamente. Ok? Nos conhecemos parcialmente. Então, sejam amigos. Não tenham segredo um ou outro. Hum? O irmão, cuidado do marido para que ele te cuide também. Conforme diz a mulher sábia, ele fica... Ok? Casamento não é oferta. É uma conquista. Se não fosse essa mulher, essa grande mulher, eles não estariam, não estariam ao lado desse grande homem. Você trocamente, ele também. Ok? Ser submissa a seu marido não é ser escravo. Está bem? Estão de parabéns. E o regime que vocês escolheram de comunhão de bens adquiridos. Quer dizer que a partir deste momento que vocês acabam de assinar esse ato, tudo que vocês forem adquirindo é considerado bem comum do casal. Mas ainda assim, dentro desse regime, encontramos também os bens próprios. que são as ofertas e os prêmios. Quando um dos dois receber alguma oferta ou um prêmio, aquele bem não é considerado bem comum, mas ser bem próprio daquele que o recebeu. E dizer também, se antes de assinar cada um já possuir algum bem, aquele bem também é considerado bem próprio daquele que já o possui. Ok? A comunhão de bens adquirido começa somente a partir deste momento que vocês acabam de assinar. Ok? Alguma dúvida? Padrinhos, alguma recomendação para os vossos filhos? Sim, sim. Se tem alguma recomendação para os vossos filhos? Para nós, iniciamos por aqui a responsabilidade. Todos nós iremos acompanhar enquanto que ainda estamos em vida. iremos acompanhar eles. Mas é só de dizer que o que acabamos de ouvir já é uma grande pregação. Para nós, é só uma questão de nós agradecermos porque eles estão aí acompanhados também. Se eles ouvirem tudo aquilo que nós ouvimos aqui, nós até teremos pouco trabalho. Mas só teremos uma grande responsabilidade, embora que existe grande trabalho, se por acaso eles não acatarem aquilo que acabamos de ouvir aqui. Mas eu creio que o eterno Deus é conosco. Ele sempre continuará a lhes dar sabedoria para que eles caminhem numa grata realidade. Obrigado. Muito bem, filhos. Estão de parabéns. Espero que o vosso casamento dure para sempre. E que Deus esteja sempre no comando das vossas vidas. E que abençoe o vosso casamento de hoje para todos sempre. Os meus parabéns. Muito bem, vamos nos colocar em pé para darmos conhecimento. Os declaro solenemente, em nome da lei e da República de Angola, unidos em casamento. Resta um momento de felicitar-vos. A família que se fez presente, os meus agradecimentos. E desejo a todos uma festa feliz. Muito bom dia a todos. Música Música Eu já consegui A mulher que eu sonhava Posso dormir os ossos Carneira, minha carne A minha felicidade Provenente do Senhor Eu já consegui A mulher que eu sonhava Posso dormir os ossos Carneira, minha carne A minha felicidade Provenente do Senhor Eu já consegui A mulher que eu sonhava Posso dormir os ossos Carneira, minha carne A minha felicidade Provenente do Senhor Nosso segredo Confiando nas orações Ninguém separe Porque Deus uniu Ninguém separe Porque Deus uniu Música Eu já consegui Eu já consegui Eu já consegui A mulher que eu sonhava Posso dormir os ossos Carneira, minha carne A minha felicidade Provenente do Senhor Eu já consegui Eu já consegui Eu já consegui Eu já consegui A mulher que eu sonhava Posso dormir os ossos E eu sucessos Carneira, minha carne A minha felicidade Provenente do Senhor Alegria! Feliz casamento! Então, eu gostaria de te aproximar sempre para nos cantar parabéns. Não é um bolo de parabéns, mas é que eu vou nos cantar parabéns. A Wilma é de 11 de setembro e eu sou de 12 de setembro. Não, calma aí, acho que eu falo de fato um com o outro. Um nasceu no dia 11 e o outro nasceu no dia 12. Um nasceu no dia 12. Receita paja em querida! Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de trecho Nada ao anjo e sai salva Para o melhor e para o pior Eu vou estar lá de teu lado Eu te prometo É por isso que o homem que tirará seu pai e sua mãe Ele se aproximará à sua mulher E ele se tornará sua mulher Eu te prometo Amém. 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 Amém.